Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar sabendo o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Cúmplices de um Resgate. No capítulo 22, terça-feira, 5 de fevereiro, Omar reclama com o pai Joel, que não quer ir para a casa da mãe e quer morar definitivamente com ele. Alicia pergunta para os filhos Lolo e André se viram Flora, pois depois das questões levantadas por Mary, ela notou que não viu mais a tia dos Vaz. Helena e Pedro dão uma nova vacina em manteiguinha. André pergunta para Júlia, Joaquim e Felipe sobre Flora. As crianças dizem que ela foi trabalhar. Na mansão de Isabela, Laura encontra Orlando desacordado no chão do escritório e grita por ajuda. Isabela diz que Orlando é o único que lhe ama de verdade. A garota coloca o rosto dele em seu colo e tenta fazer com que acorde. Ao mesmo tempo, no vilarejo, Manuela sente uma tristeza inexplicável. Raul é avisado do que aconteceu com Orlando, interrompe o café com Otávio e vai até a mansão com urgência. Orlando é levado de ambulância ao hospital. Isabela chora muito. Regina chega em casa e Raul diz que tudo indica que Orlando sofreu um infarto. Regina liga para Geraldo e diz que o infarto de Orlando é uma notícia boa. Na gravadora, Vicente avisa que o ensaio acontecerá sem Isabela. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Me conta abaixo nos comentários, tá certo? Não esquece de se inscrever no nosso canal para mais novidades. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas. O link tá aqui na descrição. E também dá uma passadinha no nosso site. O link também tá aqui na descrição. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.